Felipe Donati aqui da TV Alviverde, a gente está estreando um quadro novo aí para trocar uma ideia depois dos jogos do Palmeiras, falar sobre o jogo, falar sobre tática, falar sobre o desempenho dos jogadores e nada melhor que um mata-mata de libertadores para estrear o quadro. É claro que a gente esperava um resultado melhor, mas não aconteceu, felizmente. Mas também acho que o Palmeiras nem fez por onde acontecer, o Palmeiras não fez por onde ter um resultado melhor. E a impressão que fica depois desse jogo é a impressão que vem se arrastando ao longo desse ano em relação ao Palmeiras, de que falta alguma coisa, de que precisa jogar mais. Eu não sei se é falta de empenho em alguns jogos, se é falta de encaixe, se falta, sei lá, alguma liga em alguns setores, eu não sei, mas às vezes o Palmeiras é muito passivo, ele não tem vibração, ele fica distante, sabe? Você vê contra o Penharol, contra o Cruzeiro, que o Palmeiras saiu atrás, começou muito mal, e depois entrou no segundo tempo com uma postura diferente, foi buscar, foi jogando com intensidade, com bola no chão, pressionando. Então eu acho que isso falta às vezes em alguns jogos. Tem jogo que, não sei, cara, é esquisito. E esse jogo aí contra o Barcelona, a gente já começou tendo uma derrota grande ali na pré-eleção, né? No pré-jogo ali, quando o Guerra teve que sair por conta do que aconteceu aí, a gente já perdeu ali grande parte da nossa organização dentro de campo, do nosso poder de criação. O Guerra é um jogador muito importante, já queria aproveitar para deixar aí boas vibrações para a família, para o filho dele, em nome da TV Rui Verde, que tudo dê certo. Mas perder o Guerra ali já foi complicado. O Cuca, o que ele fez? Ele colocou o Zé ali para fazer a do Guerra, e eu acho que o Zé, ele realmente tem que jogar no meio, ele jogou bem, ele vem jogando bem no meio, e eu acho que até por conta dele ter se dado bem ali na função, ele já jogou muito tempo nessa função, mas eu acho que o bom desempenho dele fez com que o Palmeiras fosse melhor no primeiro tempo, conseguisse ficar com a bola, cadenciava o jogo, teve ali a chance de gol com o Willian, mas não conseguiu fazer o gol, mas acho que foi um primeiro tempo bacana, o Palmeiras não sofreu, e o segundo tempo foi péssimo, cara. O time distante, ataque meio campo, defesa, um buraco, sendo pressionado ali pelo Barcelona, não conseguiu sair de trás, o Cuca tentou armar o contra-ataque ali, mas não rolou. Depois que o Zé saiu, o Palmeiras não conseguiu mais ter a posse de bola, o Michel entrou também, apareceu pouco no jogo, e foi um segundo tempo horrível, cara, que acho que estava na cara para qualquer um que o gol ele poderia sair, e realmente saiu. Quando um time fica muito em cima do outro, cara, isso é um fato, uma hora o gol sai. Se não sai na bola aérea, uma bola que sobra, ou é um chute que desvia, o gol sai. Então você não pode ser pressionado ali por mais de 25 minutos e aceitar essa pressão. O Cuca tentou, tentou mexer, tentou armar o Palmeiras para o contra-ataque, mas realmente não foi bacana ali, não deu certo o que ele pensou. Acho que o Luan fez um jogo muito, muito bom. Eu destacaria ali o Luan como o melhor jogador do Palmeiras. Nas laterais, acho que nem Tietchan nem Juninho comprometeram, principalmente o Juninho, que eu acho que também fez um bom jogo, mas a gente perde a linha de fundo, tanto o Tietchan quanto o Juninho. Nenhum cruzamento, nenhuma jogada de linha de fundo, nenhum apoio ofensivo. Então o Palmeiras tentava jogar pelo meio, não tinha passagem de ninguém pelas pontas, ficou difícil, ficou truncado. Esse time do Barcelona, a gente vê... A gente tem uma soberba grande de achar que esses times aí, que não são da Argentina, que não são os principais times do Uruguai, é um catado, é um bando de bêbado, mas não é assim não. O time dos caras é organizado, é rápido, e o Palmeiras fez um jogo, um segundo tempo, muito mal. Mereceu a derrota, infelizmente, e a derrota veio de um jeito dolorido. Um chute ali despretencioso, que bateu em um jogador, depois passou debaixo das pernas do outro. E antes que o pessoal comece a falar que o Pras falhou, que não sei o quê, cara, chute da entrada da área que desvia, num jogador que passa embaixo da perna do outro jogador e que vai morrer no cantinho. Cara, é muito difícil. Eu não acho que o Pras falhou, não foi culpa dele. Foi uma derrota que... Foi o Palmeiras que deixou de jogar, eu acho. Tipo, se o Palmeiras ficasse mais com a bola no pé, tentasse agredir um pouco mais, eu acho que poderia não ganhar, mas acho que também não perderia. Ficou muito tempo acuado. Pra fechar aí o vídeo de hoje, vamos falar um pouco do Borja. Complicado, cara. Eu sou da linha de que você tem que dar um tempo pro cara se adaptar. Se a gente parar pra analisar alguns casos recentes aí de atacantes que vieram do futebol estrangeiro, eu lembro que o Guerreiro, quando veio pros Gambá, não jogava nada, precisou ali de quase um ano pra se adaptar e fez um... teve uma boa passagem pelos Gambá. Depois chegou no Flamengo também, não jogou bem no começo, foi progredindo, até que hoje também tá jogando bem, tá ajudando o Flamengo. O Bárrios, no Palmeiras, ele não teve tantas chances por conta de lesão, pelo Gabriel Jesus ter surgido aí como... como essa... Bom, não precisa nem falar do Gabriel Jesus, né? Mas agora no Grêmio, ele tendo uma sequência, já mais acostumado ao futebol brasileiro, tá rendendo bem. Então eu acho que assim, tem que dar um tempo pro Borja, tem que dar um tempo pro cara se adaptar, pro cara entender o jogo. Só que tem coisas que me irritam e ao mesmo tempo tem coisas que me fazem ter esperança com ele. O que me irrita é ver ele andando em campo, ele tá em outra dimensão, a jogada tá acontecendo, ele tá aqui olhando pro alto, o ponta tá passando, ele tá fora da área. Então, tem vezes que eu vejo ele fora de órbita, às vezes ele vai dominar a bola, às vezes quase sempre ele vai dominar a bola, ele erra o domínio, ele erra a passe de 3 metros. Então, às vezes eu tenho a impressão de que é aquele jogador de pelada, sabe? Tipo, pô, eu ou você jogando bola no fim de semana? A gente tem ali a noção, sabe dominar, sabe bater a bola pro gol, mas falta recurso, de repente falta base, falta fundamento, eu não sei. Mas também, em outros momentos, como foi na finalização do William, no segundo tempo, você vê o Borja ali quietinho, chegou uma bola pra ele, rapidinho ele já ajeitou pro William que finalizou. Então, às vezes o Borja, ele arruma uma jogada ou ele ganha a jogada no corpo, isso me faz ter um pouco de esperança. Mas é complicado, cara, eu não sei o que pensar em relação ao Borja, sinceramente. Não sei se é uma boa, não sei se é ruim, não sei se o Palmeiras se precipitou, mas o que eu acho é que precisa de um centroavante. Se não for o Diego Souza, tem que buscar outro no mercado. Opções são difíceis, a gente sabe parar pra pensar num cara que pode fazer a função de Fosso 9. Tem o Diego Tardelli, que parece que é muito difícil de trazer. Tem o... É difícil parar pra pensar. Tem o Marco Rubem, mas acho que ele tá lesionado também, aquele que jogava no Rosário Central. Cara, você parar pra pensar num atacante que pode vir, é difícil. Um nome bacana é o Barcos, claro, mas também acho difícil de vir. Acho que a diretoria tem que trabalhar, o Cuca tem que trabalhar, tem que procurar aí um atacante que possa fazer uma sombra pro Barrios, ou pegar a responsabilidade de envergar ali a camisa 9 e jogar direitinho. Mas não sei o que pensar. Em relação ao Palmeiras, fica aí a lição. Agora é focar no Brasileiro, força máxima em todos os jogos, tentar aí recuperar os pontos perdidos no começo, emplacar mais algumas vitórias pra se manter ali no topo, pra se manter na briga. E, cara, na Libertadores ali, agora esse gol tomado, obriga a gente a fazer um gol. E tem que mudar a postura, cara. Tem que entrar aí nos jogos realmente ligado. Teve um lance aí, só pra voltar um pouquinho, no segundo tempo que foi um contra-ataque, que não tirou de meta do goleiro, que o Pras bate assim na cabeça, os caras falam, se liga. E, mano, realmente o Palmeiras, às vezes ele demora muito pra se recompor, demora muito pra ajustar o sistema defensivo, tanto que o Palmeiras consegue tomar contra-ataque jogando fora de casa. Isso é bem do Palmeiras, assim. Então, acho que tem que mudar ali a postura em alguns jogos. Não sei se é deixar de salto alto, não sei se é entrar com mais vontade. Não sei, mas não tá legal. Acho que o Palmeiras tem time pra ganhar. Poderia ganhar fora de casa, já deixar a classificação bem encaminhada. Não fez, perdeu. E agora é decidir em casa. Não pensem que vai ser fácil, os caras vão vir fechadinho, vão catimbar. O Palmeiras vai ter que ter paciência, inteligência e... Claro que a gente vai ter que lotar a arena, pressionar e empurrar o time. Então é isso. Deixa aí nos comentários aí sugestões, as opiniões de vocês também. Vamos sempre aí manter o diálogo e trocar uma ideia no fim dos jogos. E aí vocês dão um feedback aí pra gente, também do nosso papo, do quadro, como é que tá, o que vocês acham que pode ter aí pra melhorar, beleza? Então vamos ficando por aqui. Um abraço aí pra vocês e tamo junto. Valeu. Que joguinho mequetrefe. Essa é a verdade. Essa é a minha opinião. Aí vocês viram a opinião do Tonati. E a minha opinião é o seguinte, o Palmeiras não jogou nem o primeiro tempo bem. Na minha opinião, não jogou bem o primeiro tempo. Muita gente falou que jogou bem o primeiro tempo. Eu não vi isso. Achei que o primeiro tempo foi médio pra ruim, na minha opinião. E segundo tempo, o Palmeiras não jogou nada. Só assistiu os caras jogarem bola. Não fez nada. Segundo tempo, nada. E o Borja, a minha opinião é eu queria que ele jogasse, que ele estivesse bem. Queria que ele toda a partida tivesse um desempenho bom, mas eu torço pra isso acontecer. Mas, infelizmente, não tá acontecendo isso. Eu que não tô vendo isso, não tô vendo raça. Ele é um jogador assim, né? Ele não é de sair correndo atrás da bola igual o Willian. Um jogador que marca muito saída de bola. Mas é isso, pessoal. A gente não tem o que fazer. Agora, pra esperar até 9 de agosto pra gente ver o que vai acontecer com o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ganha tranquilo aqui até, mas não podia, né? Se jogar fora de casa na retranca, assim, uma hora vai dar merda, né? Já podia ter dado no começo de jogo, um pouco antes, podia ter dado merda. Porque o Palmeiras sofreu bem no segundo tempo, não conseguiu jogar nada. Mas é isso, galera. Vamos tentar agora, depois do jogo do Palmeiras, tentar fazer um pós-jogo aí. O Donati vai fazer mais os pós-jogo do que eu. E a gente vai voltar com o Mesa Alviverde. Acho que já semana que vem a gente vai voltar com o Mesa Alviverde. Não sei se o Donati vai conseguir estar presente, mas a gente vai voltar. E é isso, galera. Domingo, Palmeiras e Cruzeiro. Mas a gente vai falar sobre os outros jogos depois. Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Ativa o sininho também. E aí, rapaziada, vamos dormir, né? Que fazer o quê? Sobrou questões pra nós. Nós.